Opa, Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas, daqui do YouTube. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a repercussão do vídeo do Cavalete Turbinado. Bom, antes de começar o vídeo, sempre eu falo, leia na descrição aí, tem o link do canal do Dicas para Violinistas no Facebook pra você fazer parte e discutir e ver coisas lá. Tem também a nossa página do Centro Suzuki Indaiatuba no Facebook e também no Instagram você pode seguir o Centro Suzuki Indaiatuba e ver os resultados dos nossos alunos, ver como que a gente trabalha, tá bom? Tem todos esses links aí embaixo na descrição do vídeo. Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui porque o vídeo do Cavalete Turbinado, se você não sabe sobre esse vídeo do Cavalete Turbinado, procura aí o Cavalete Turbinado, tá? Repercussão monstro aí que teve, né? Teve, sei lá, em questão de 4, 5 dias, umas 5, 6 mil visualizações, 200, 300, 400 comentários, né? Pessoal que, quando eu fui ver, 2, 3 dias depois, assim, o pessoal começou a discutir nos comentários, sabe? Parece aqueles posts de Facebook, né? Começou a discutir nos comentários. E aí, o que que acontece? Eu vim aqui pra falar uma coisa sobre o meu canal, sobre os meus vídeos. Você tem todo o direito de não gostar dos vídeos. Pra isso, tem esse, aí embaixo, tem um joinha pra baixo, tá? Você pode ir aí e clicar. E você pode ver todos os meus vídeos, sempre tem um número X de não curtir, de não gostei, né? Certo? E é engraçado que, assim, sempre... Saiu o vídeo, já vai lá, tem sempre um carinha que ele, né? Então, tem aqueles perseguidores aí também. Você pode falar de culinária, pode falar de violino, ele vai lá e... Não sei o que acontece. Mas não tem problema, tem todo o direito de fazer isso, né? Só que aí, pra eu saber, eu, Ricardo, né? Como que eu sei se eu devo fazer um novo vídeo pedindo desculpa? Porque se eu poderia fazer um vídeo aqui e falar, gente, ó, desculpa, eu falei bobeira sobre o cavalete turbinado, tá? Aí agora eu fui ver, muita gente comentou, daí eu fui pesquisar melhor sobre isso e eu errei. Eu poderia falar isso. Mas eu não vou fazer, por quê? E não precisei até hoje. Sabe por quê? Eu uso uma técnica bem básica pra saber se eu preciso fazer isso ou não. E você deveria também pensar nisso. Quando eu assisto um vídeo na internet, né? E aí eu vou ver os comentários, às vezes. Eu uso essa técnica. É da balança. Você põe na balança ali. Quantos gostei tem, quantos não gostei. Então, eu tenho acesso às estatísticas do meu canal e o meu canal, ele tá entre os mais recomendados pra se assistir. Ele tá no nível máximo de recomendação do YouTube, tá? Como que eles fazem isso? Eles se baseiam entre o número de visualizações com os números de curtir e os números de não gostei. Tá? Então, se o seu canal tem muito gostei, pouco não gostei, quer dizer que é bom. Entendeu? Então, por isso que eu não vou fazer outro vídeo. Tá certo? Outro vídeo que uma vez deu muito, muito, muito o que falar foi sobre os fixos do violino, né? O micro afinador, né? E eu falava se era mito ou não ficar com os fixos, eu falo fixo, né? O micro afinador no violino ou tirar todos e eu mudar o som do violino, né? E tem gente que fala e quer provar por A mais B e realmente se a gente fizer um estudo, né? Um estudo bem minucioso, com certeza vai ter uma diferença. Mas o meu vídeo é sempre aqui, os vídeos são práticos, tá? Esses dias teve em algum vídeo que o cara falou assim, é, você não mostrou nada técnico, não vou mostrar nunca, tá? Esse aqui é o meu canal e eu mostro a minha opinião, a minha visão pra vocês, né? Pra criar referências. Quem quiser conhecer a parte técnica, pesquise. Entra num curso, vai lá e faça e aprenda. Eu não tô aqui pra te ensinar isso, ok? Então, eu uso essa técnica básica pra ver isso. E nenhum dos meus vídeos, nenhum, nem o do micro afinador, tá bom? Tem mais não gostei do que gostei. Porque o dia que tiver, tá bom? O dia que tiver, você pode ter certeza que eu vou pesquisar sobre aquilo, e falar, peraí, o que eu falei de errado? Por que o pessoal tá achando tão ruim? E mesmo pelos comentários, né? Se você entrar lá e ver os comentários, tem três ou quatro camaradas que estão falando bobeira, entendeu? O resto tem 20, 30, 50 pessoas detonando esses caras que estão querendo ser os malandros, tá? Então, eu não vou fazer outro vídeo, não vou falar diferente, continuo falando a mesma coisa. Até o dia que você me provar o contrário, tá bom? E eu falo sempre pro pessoal, é, porque isso, aquilo, aquilo, outro, não sei o quê. Eu falo, cara, faz o seu canal. É só entrar aí no YouTube, faz o canal, pega o seu celular, grava e posta, meu amigo. Cada um tem o seu canal. Esse aqui é o meu, eu posto o meu conteúdo. Se você não gostar, dá um não gostei. Essa é a sua chance, tá bom? E eu agradeço muito a todos os comentários, a todas as pessoas que clicam no gostei, porque isso faz o nosso canal subir, né, de relevância no YouTube, e também aparecer pra outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil de vocês, ok? Então, muito obrigado a todos os comentários, comentem sempre, mesmo que vai dar um oi, eu vou lá, depois eu curto o comentário, dou um responder lá, às vezes, quando eu tenho tempo, tá bom? Então, muito obrigado, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado, tchau, tchau.